Pesce, Pesce, Pesce Fogou bem Ai, aqui é ela, 1.6 Primeira killzinha Ué, ué, o que que rolou aí, Naki? Meu, eu levo. Relaxa. Ah, são dois, são dois. Deixa eu escutar, deixa eu escutar. Olha o helicóptero aí. Relaxa. Esse é o que avançou bem. Deixa eu erugar! Tô falando, p***! Tem que respeitar, p***! Tem que respeitar! Tem que ir atrás! Tem que ir atrás! Tem que ir atrás, p***! Tem que ir atrás, p***! Com um bom ritmo Nesse começo de perto Vai começando já na explosão aqui Pelo tapete House Pop, equipe da Fight Club Estou tentando passar Strafer leva o primeiro, mas tem no Pepe Dando pra buscar o segundo Pepe vem pra cima, leva três jogadores Parado pelo Strafer Tá sozinho no clutch, precisa do Ace Vai avançando, vai encontrando Dois kills do bem O que que é isso? Strafer agora No enciclante, precisa de uma kill Não precisa do HS Tá procurando aqui agora alguma coisa Strafer vai abrindo de costas Vai de faca na mão Nossa senhora, caí Toma Oi, eu vou ter que levar um pouco no jogo, velho Pro cara Pode ter qualquer? Liga o Mickey no jogo Não tem qualquer coisa no jogo Toma Eu da pé Eu da pé Ah, tô indo Mais um Mais um, mais um passar Escuro Não, 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 não Desculpe Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Blu Por favor Info O que? O que? Ola Fala pra eles, volta Conta pra eles o que eu mola O que é isso padrinho? Pega esse S então O cara baixa sense bro, fica tão fácil esse jogo rapaz Tá bom, tá bom Nossa, quem parou Quem morre Queimou muito Tu vai ser Hoje tem O que é isso padrinho? Maravilha Decao, maravilha Que lindo foi isso Foi muito lindo Foi bonito Foi lindo Me mama nisso É, muito bonito Peguei, peguei Peguei, peguei Gopão Peguei, peguei Peguei, peguei Gopão Peguei fora Peguei Peguei Até a terra Entra aí Na tua carreira Boa, boa Isso aí Empurra ali Empurra Ué 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 Ó Guarda, guarda, guarda Ué Luke Joga muito Joga muito Guarda, guarda 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 Roda Feito Ó Junta Guarda E aí E aí E aí E aí O meu cara B O subliga E aí E aí É o E aí E aí Os caras Os caras Ó Esmucada aqui ó Caverna entrou Taro 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 Eu vou ter que fazer A representação do brasileiro Tá ligado? Do lobby brasileiro Você tem o cara que quer subir de level e não sobe nunca Você tem o cara bom Você tem o cara que é bom também né Vamos falar assim ó tipo você e o Daniel são aqueles dois cara bom do lobby Aí você tem um cara que tá pelo alastro e ganhou ganhou perdeu perdeu eu tô pelo alastro E você tem um cara que é o BT sabe qual é o cara que é o BT? Tá bem O BT ele é God demais mas ele compõe e ele é a peça que compõe todos os lobbies que é aquilo Se tem alguém passando tática ele vem pra confundir se não tem ninguém passando ele também não vai passar Se tá rápido ele quer devagar Se tá devagar ele quer rápido É o cara da cal dupla Repara é o cara da cal dupla E é God demais esse cara Porque tipo assim não é um lance de impostor Todo lobby tem isso velho Todo lobby todo mundo joga com isso O rapaziada não entendeu muito bem mano O rapaziada não entendeu muito bem A gente falando nossa Como que você confiou mesmo você sabendo que você era seu plano B tá ligado? Não Não era Tá ligado? Depois de uma semana sim beleza Depois de uma semana treinando com os caras aí eles falaram pra mim do Lucão aí sim beleza Era o B tá ligado? Mas depois de mais de uma semana tá ligado? Aí ficaram assim e aí o Lucão vai vindo 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 o Lucão E eu lá véi só esperando sua resposta enquanto eu esperava fudeu tá ligado? Aí já tinha passado muito tempo pá Mas antes disso eu tava confirmado eu fiquei mais de uma semana confirmado tá ligado? Humm só que rapaziada entendeu errado não sei Pelo amor de Deus não tô falando mal da Flux nem dos caras aí Pelo contrário esse cara é muito foda é uma org Flux é uma org do caralho muito da hora e os caras muito mais ainda velho tá maluco Os caras que eu falei dos players né? Lud, Flux Aí fizemos Pode ir Nossa bolou velho Antes Relaxa Relaxa Eu vou entrar Alguém desmolcou. Vai. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Puta merda. Cadê essa K, velho? Isso não é hora. Ah, pô. Começou a gritar meu nome. Vamos fazer uma meia compra agora. Não compra tudo não. Eu tô falando da K, maior cota, Nak. Puta merda, bicho.